GROK GAME Preciso de reforço aqui Escrita Tchau, o cara é para o que? Me enviamos A gente belaiu por aqui Azo o caril Azo o caril Anda logo, mãos onde eu passo a ver, entendeu? Alvo próximo! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai! Vai, 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 vai! No fim do salão, tem um pátio e um elevador. Muito cuidado! Soube que há um combate neste andar. Saia com as mãos para cima agora! Para o seu comando, eliminem todas as ameaças. Para o seu comando, eliminem todas as ameaças. Ataque terrorista! E que ida, Inu? Ataque terrorista! Ataque terrorista! O daquilo! O daquilo! As ameaças de novo, naquilo! Deixarilidade! Vai, vai! O do mundo? Tchau, tchau. Tô com problema. Desativaram os elevadores. Meu pessoal assumirá a sala de controle em breve. Vá para o elevador no meio do terceiro andar. Rápido! Alerta de intruso! Intruso! Ótimo! Tem mais um lance de escadas no lado oposto. Novo ferido! Vai, vai, vai! Novo ferido! Novo ferido! Tchau! 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 Larga a arma e aparece! Vamos ao passo a passo. Sejam bem. Em contato! Em contato! Eu não. Eu mereço ficar vivo. Eu não sei onde se escondeu, vale! Não, não, não. Sou muito novo pra morrer. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.